Gols anulados que certamente ganhariam Puskas. Muito obrigado aí, Rogerinho, pela sugestão do vídeo. Clica no gostei aí, ó, pra me dar uma força. E a gente já começa com o Júnior Messias, que fez um golaço, mas o árbitro não tinha dado a vantagem e até se desculpou. E o Xavi Simons, que saiu fazendo fila ali na defesa do Arsenal, mas o companheiro que ajeitou a bola pra ele tava impedido antes. O McTonney me acertou uma cobrança de falta sem ângulo contra a Espanha, mas dizendo o árbitro que o companheiro dele fez falta no goleiro. A mesma reclamação foi nesse daqui do Ibra, que ele deu um karatê na bola, mas acabou dando um karatê no goleiro também. Olha essa história. Em 1984, o atacante Cantarucci do Catania fez um dos gols de bicicleta mais bonitos que eu já vi, contra o Milan. Só que o árbitro anulou esse gol, ninguém se sabe porquê. Deu tanta confusão com a torcida que iria invadir o campo pra pegar o árbitro, e o jogo teve que ser suspenso por causa disso. E o Bale, que chapelou o jogador do PSG e completou encobrindo o goleiro, mas aí a bola resvala na mão dele, infelizmente. Uma dúvida que fica até hoje é porquê que o árbitro anulou essa pintura aí do Platini na final do Mundial. Quando o Neymar chamou o Mbappé sozinho lá na frente, ele realmente estava um pouquinho adiantado, mas que corte que ele dá no corto ar. Foi muito contestado esse daqui na Copa, porque o árbitro deu falta do Varane em cima do Chelsea, mas se liga no que o Giroud faz na sequência. O Tonalha acertou um daqueles balaços de fora da área sem chance pro goleiro, mas lá no início da jogada tinha tido uma falta. Esse ia ser um gol no estilo diferente ali do Lukaku, porque ele dá até uma pedalada ali pra deslocar o zagueiro, mas o árbitro anulou porque ele estava impedido. Nessa falta aqui do Messi, o árbitro viu ali um suposto empurrão do Busquets que teria atrapalhado a barreira, mas eu, sinceramente, acho que não interferiu em nada, não. Esse voleio aqui é da época que o CR7 sempre tentava fazer um gol acrobático e o juiz sempre anulava. O Timo Werner chapelou o Alisson, tirou o bonito do zagueiro, achou que finalmente ia mostrar serviço pelo Chelsea, mas estava impedido. Mesmo se o Oswaldo tivesse impedido nesse golaço aqui, eu como árbitro teria dado o gol, mas o pior é que nem impedido ele estava. O Siette acertou bem no ângulo da Juventus de perna direita, mas veio de posição de impedimento. Se liga na obra-prima que o Cavani faz e o juiz ainda anula dizendo que foi pé-alto. Se fosse seguir essa regra, não teria mais gol de bicicleta. Pena que o Lewandowski ajeitou no braço, porque se liga no chute que ele acerta na sequência, encobrindo o Noé. É uma pena também o Menezes estar impedido, porque ele faz uma graça ali que dá muito certo na sequência. O próximo gol nem foi anulado. O problema é que o árbitro terminou a partida antes do Benzema chutar. Olha que loucura! Em 2005, o jogador Pedro Mendes, do Tottenham, arriscou um chute do meio-campo que o goleiro Carroll, do Manchester, aceitou. Mas, segundo o árbitro, a bola não entrou. Tirem suas próprias conclusões. E esse árbitro aqui, que deu falta do Maradona nesse zagueiro, você acha que foi mesmo? Essa próxima aqui, eu acho que nem precisava de replay para o cara ver o tanto que essa bola entrou. Não é possível. A mesma coisa aconteceu com o primeiro gol de bicicleta que o Cristiano fez na carreira, lá em 2006, que o árbitro não viu que a bola cruzou a linha. Pela regra, se tem Messi, tem CR7, canetando o goleiro de letra, mas estava um pedidaço. Nesse chutaço aqui que o Thiota acertou contra o City, o árbitro disse que o atacante, que estava lá na frente, atrapalhou o goleiro. Mas eu acho que mesmo se não fosse aquele cara ali, a bola tinha passado. E essa jogada aqui, que o Barcos estava muito atrás e o Bandeirinha viu o impedimento não sei de onde. Já esse outro Bandeirinha aqui não viu o chute do Lampard entrando quase um metro para dentro do gol. Olha a jogadaça que o Vini Jr. faz e deixa o ascenso na boa para fazer o gol, mas o juiz viu ali alguma irregularidade que eu sinceramente não vi. O fato de o Di Maria estar um pouquinho impedido aí nessa jogada não apaga a jogadaça que o Messi fez contra a Espanha. Contra essa mesma Espanha, no mesmo ano, o Robozão fez isso aí, graças ao Nani, o gol foi anulado. Pela mesma raiva passou o chinês Gao Ling, que o companheiro dele arruinou essa pintura. Para quem reclama da arbitragem de hoje, se liga nesse gol aqui antigo do Kevin Keegan, que o árbitro disse que estava impedido. Era para ser mais um chutaço de chapa do Coutinho no ângulo se ele não tivesse vindo de impedimento. Tchau, tchau.